Música Veja como tudo mudou, melhor é saber Que já posso viver sem acreditar É o fim do desejo, do medo, da solidão De pensar que existe algo além Não há mais realidade no seu dia E no sonho você acorda Num estalar de Deus Um gesto do vazio Um braço do abraço Um braço que ninguém quer mais contar Eu também não quero mais contar com ninguém A não ser você É o fim do desejo, do medo, da solidão De pensar que existe algo além Não há mais realidade no teu dia Do que no sonho você acorda Não há mais No estalar de Deus O gesto do vazio No braço do acaso Num braço que ninguém quer mais contar Eu também não quero mais contar com quem A não ser você Eu também não quero mais contar Eu também não quero mais contar Sejam bem vindos à terceira noite de inverno Nós somos a banda IMOF E essas são as nossas burras cristais que vocês Quero que vocês cortam A próxima se chama Imperfeição e está no single que a gente está lançando hoje Se chama Silêncio Novo na Casa Quem tiver interesse é só chegar e conversar com a gente Obrigado por assistir Obrigado Obrigado